Música Quero ver um cara sentar numa praça Subiar e chupar cana Encosta sua cabecinha No meu ombro e chora Beleza, senta aqui, senta aí Essa aqui, dona Preta, é o seu cunhado? É, minha cunhada Casou com sua irmã? Casou com meu irmão Como é que é o nome dele? Exato, não é? De Piau É o Piau? É o comedor de risca Peixinho das meninas Peixinho das meninas? Mas, ô Piau, você ainda aguenta mexer com menina? Rapaz, eu aguento de tomar a mais É mesmo? A farinha é boa? Gostosa com a pimenta Então a farinha que fez você ficar forte? Menina voando, filho de Otaviano Quiser saber quem eu sou, pode sair na rua, pode entrar E você nasceu aonde? Nasci e me criei aqui Aqui mesmo? É Aí veio aqui e roubou a irmã da dona Preta? Não, eu não roubei a irmã dela não Roubei foi de outro cara, do Maranhão O caboclo estava com ela, você foi lá e falou, é minha? É, decaí, meu lindo E o coro não ficou bravo não? Ele não encontrou comigo e nem eu com ele Ah, você vazou de madrugada com a moça na garupa do Jumeiro? É, aí fiquei uns anos Escondido? Não, mesmo andando Andando? É, aí Jesus precisou dele, passou a farinha nele e levou pra comer lá Oh, Luiz, respeita Januário Oh, Luiz, respeita Januário Oh, Piel, e você teve quantos filhos? Rapaz, a mulher teve sete Mas a mulher que teve Mas eu sei que fé, rapaz, você não faz Bom, isso aí eu não andei no... Ou ela é filha do Espírito Santo? Não, eu não andei naquele movimento que faz, é DNA? É DNA? É, eu não andei nele, mas considerava ela como é verdadeira E você entende esse negócio de DNA? Se eu entendo? É? Não, eu não sei não, eu vejo eles falarem, não sei se é verdade não O que você acha que é, esse trem de DNA? Bom, eles dizem que tiram o sangue, dizem que conhecem lá, não é? Aí eu não sei se eles conhecem Pra saber se é fim seu ou não? Ou não É só olhar pra cara, não é não? Não, cara, a gente tem que parecer com os outros É? É E o que que a sua labuta aqui, nessa vida, o que que você faz pra viver aqui? O que que você trabalha? Rapaz, o serviço que eu tô tocando mais aqui de procedência é beber cachaça Eu chamaram pra uma festa no garimpo da canoa Na casa de Jirimi a tardezinha tinha mais de cem pessoa Oh, larga de dizer verso que é coisa de caba-toa Cachaça pra mim, bebedor, desse jeito eu tô morrendo Oh, fazer um juramento, juramento eu tô fazendo Só beber nos copos grande e deixar os copos pequenos Ô, dona Preta, e um caboclo desse aí, só ele tá um chicotado ali no lombo dele de vez em quando Brinco demais Brinco demais Brinco demais Não? Não? Mas é que o cacique daqui é eu? É quem é isso? O cacique é o cacique Mas a chefe é dona Preta Não, mas da mulher e dos homens é eu Dos homens é você? Ele é sempre divertido assim, dona Preta? Ele é Ele tem uma bondade, porque todo dia, porque eu durmo só mais Deus Todo dia ele chega na minha casa de meia cedo Pra ver como eu manheci É um companheiro É, eu brigo com ele, mas é assim mesmo E tão vivendo junto aí há muitos anos já aqui nessa povoada Vocês são quantos aqui, dona Preta? Quantos que tem aqui no povoado? Não, meu irmão, eu não sei Mais de 100? Não, dá 60 e lá cê vai 61? Tem mais Pois é, o que eu tô dizendo Mais ou menos? 60 e mais É Tá certo Aqui tá muito cajinho E tudo vive da lavoura aqui com vocês? A lavoura A lavoura E tem uma escolinha aí? Existe tudo também? Tem, tem Professor vem de ônibus Mora aqui também, professor? Mora aqui Mora aqui É Dona Preta, como é que tá o artesanato aí do capim dourado? Vocês tão fazendo? Não Não tem invocação pra aqui não, meu irmão Aqui não tem essa tradição não? Tem Mas o capim dourado trabalha Os outros trabalham Trabalham Só você que toma um anzinho de vez em quando? Os outros trabalham Eu trabalho sempre no alambique Ah, cê ajuda no alambique? Faz rapadura? Não, eu faço o restilo pra... Ah, o alambique, cê faz o mel O mel... Aquilo que o passarinho não bebe? Já restilado Restilado É por isso que cê gosta, né rapaz? Dona Preta E então o artesanato aqui faz também? Vixe De que? Como que é? Aqui é demais As mulheres aqui, todas elas trabalham Menos eu Com capim dourado? Com capim dourado Só capim dourado? Só capim dourado Buriti, com a pai do Buriti faz alguma coisa? Não Não Depois nós vamos ver Vamos mostrar pra vocês também o trabalho deles aí com capim dourado, né Dorivan Dorivan, você já tinha vindo aqui? Já O ano passado eu estive aqui E é uma comunidade muito rica É uma comunidade tradicional É uma comunidade que ainda mantém viva ainda as suas tradições E hoje a gente fica feliz de estar aqui mais uma vez porque a gente sabe da importância dessas tradições É interessante ver, né Dorivan, essa mentalidade ainda do homem sertaneiro, do homem simples, dessa gente verdadeira, né Dorivan? Isso é gratificante, não é? E eles carregam isso com todo respeito, né Dorivan? E carregam isso com todo respeito, com todo... E você vê o vigor, o astral, a energia, o respeito mútuo, né? Da comunidade Então assim, eu acho que... É exemplo do Brasil, isso aqui merece uma grande festa, um olho do governo, um olho das instituições Pra que isso aqui se torne uma grande festa de cultura popular do Jalapão Verdade, e você aí de casa, que a gente chega aqui, Mangaba E você aí de casa, você com a sua família Olha, muito mais interessante do que ler um livro e ver um filme Você pega o seu filho, né Dorivan? Pega as crianças Fala, vamos lá, vamos conhecer o Jalapão, vamos no frevedor, vamos nas cachoeiras Mas vamos visitar agora um povo que vive num prép, como na época do Brasil Colônia Que ainda tem a sua existência através da fazenda rapadura, fazenda farinha Isso enriquece uma criança, né? Que vai respeitar um pouco mais a sua região, não é Dorivan? Na verdade, um gestor pode fazer uma grande diferença Porque o doutor Eudoro já frequenta aqui há muitos anos Então isso aqui é um sonho dele, não é? De fazer uma grande festa de cultura popular Isso eu estive no ano passado, conversei com ele E ele assim, então pra você ver a questão do gestor sério O gestor que tem noção das suas raízes, da sua função nas comunidades E eu acho que aqui é um exemplo dentro do Jalapão Convívio, respeito à liberdade do próximo e a sua própria Um exemplo de viver e de viver em comunidade Ô dona Preta E a senhora é parteira também dos outros, dos netos, dos cílios? Não Entende, ajuda, né? Eu andei, eu andei ajudando Trabalhou muito nessa área Ela trabalhou muito nessa área Trabalhou Aqui não tinha sido difícil de médico O médico era ela Ela e uma irmã minha que hoje está ali assim, deficiente Que eram os médicos Que eram os médicos E eu de mensageiro Você corria pra dar as notícias E me fala uma coisa Você está aqui também há muitos anos Aqui antigamente não tinha nada Já topou com alguma onça aí nesse sertão? Rapaz, eu andei muitas noites Caçando carne urina e nada Rapaz, tu tá doido Fica de cá, o homem está filmando Senta aqui, senta aqui O homem está filmando Tem que falar a verdade, né, rapaz? É, mas não Mas algumas partes a gente pode esconder As partes pode esconder É Eu saia mesmo e dava um fé Que eu deixava o pilão dentro da rede Pra dizer que era eu E eu vazava Olha bem, meu povo A inteligência desse homem Ele tinha que sair na rede à noite Pra achar uma namorada Aí ele pegava o pilão Botava na rede Pra dona preta não saber Que o povo não sabia Ela não, ela não Era minha mãe Ah, era a mãe Ela não sabia Ia caçar uma carninha macia Uma carne urinada E achava, Piau? Aqui é com o lado Mais ou menos Piau, eu sei que ainda é bonitão Mas era mais ainda? Rapaz, mesmo com essa careta aqui Mas eu nunca fui fraco não Nunca foi gente não E como é que você fazia pra dobrar a moça? O que você falava pra ela? Eu te prometo uma rapadura Eu te prometo um jumento novo Não, a gente já tinha aquele contato Porque já tinha olhado Já tinha dado olhado dançar no forrozinho? Naquele tempo O namoro era assim Você pegava um turrãozinho Jogava lá Aí ia olhado Jogava nela? É Na festa? No forró? No forró, onde vem? Na igreja Na igreja Aí ia olhado Olhado pra cá Tá querendo? Tá querendo? Dá um sorriso Aí a gente dizia Ali tem sinal Me ensina Piau, me ensina que eu tô precisando aprender um pouco Ali tem sinal Não, não Como é que marcava o encontro? Senta aqui, senta aqui E como é que marcava o encontro? Mostrava só o rumo Aí você chegava na frente A amiga tava lá Fui atrasado, mas... Aí a gente cantava a música Essa noite lá em casa A madrugada o pão fumiu Piau, e a onça nada? A onça nunca viu uma? Eu já vi matada Nunca ouvi os turros dela no meio da luna mata? Já escutei dentro do paixão Mais longe de Deus E visagem? Assombração? Você já viu? Esses anos... Se existe, eu ainda não vi esse tempo Se existe, nós não vimos nada Eu fui vaqueiro, campeei a noite Que lá onde eu vaqueiro Lá botava de dia a noite Nunca tropei um trem Assim pra dizer Se aqui é... É do outro mundo O chifru do pé de pato O pé não... Não, esse eu conhecia E eu disse Você vai caçar essa carne urinada aí Eu vou pra cá Esse é o Piau, meu povo Olha, esse é o nosso homem simples É o nosso homem sertanejo Com a sua verdade Com a sua originalidade Piau, ainda vamos conversar mais Deixa eu conversar um pouco agora Com a pessoa séria agora, né? Dona Preta Dona Preta, muito obrigado Por receber a gente aqui No seu cantinho Na sua família Vamos passar aqui esses dois dias juntos Então vamos prozear mais um pouco, viu? Quero agradecer demais a senhora Obrigado 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 Você pô quer visitar a casa da senhora lá Pra conhecer seu ranchinho Pois é É esse bem ali É esse bem aqui do lado aqui? É esse lá Aqueles dois lá Aqueles dois Então nós vamos tomar um café Eu vou levar o Piau ali agora Pra nós tocarmos um boi E cantarmos as cantinhas ali Vai dar Vamos ali Piau Vamos ali no boi ali Vamos lá Vou levar Abre o negócio Achei a minguave De repente apareceu Um cavaleiro de bota Chapéu de couro Me lembrando o velho moro Lá fiquei Moe ele e mais eu Cruzou os pés A pior do seu cavalo Deixou a rédea no talo De um arroz Era sem flor Seguia pelo mundo solitário Quebrava todo o galho Apartando toda a dor Quem não ouviu falar Quem não quis conhecer Aquele cavaleiro Que vive pela fronteira Divulgando a reza brava Do capim de ribanceira Aquele cavaleiro Que vive pela fronteira Divulgando a reza brava Do capim de ribanceira Enquanto o boli de café Bolia a brasa da fogueira Refletiu o seu olhar A bunda ficou ligeira Joguei ela na estrada Do chão Levantou poeira Vim andando aqui no prata E cheguei E não faz mal Encontrei um cara bom O nome dele é Piau Pega aqui Piauzão Dá um abraço aqui Você é um caboclo joia Gostei de te conhecer Vim meu irmão Vai tocar o boi Vai tocar o boi Não o boi para Cadê o menino? Olha o menino Olha meu povo Olha Não passa vontade não Vem aqui Vem aqui no povoado Prata Vem comer uma rapadoria Quentinha Acabado de fazer Marra é bom Meu povo Vamos comer mais E aí Alexandre Que tal a rapadoria Já tinha visto Esse tipo de mundo Alexandre É um cidadão do mundo Motociclista mundial Conhece mais de 30 países E de repente Está aqui nesse mundo Como o Brasil Era do Brasil colônia De 200, 500 anos atrás O que você está achando Disso tudo meu irmão? Eu estou maravilhado Veja bem Eu lembro das minhas aulas Primários, ginásios Quando a gente aprendia Que os escravos Vinham da África Em navios negreiros Eram jogados em fazendas Trabalhavam violentamente Dia e noite Conseguiram libertar-se um pouco Naquela época Criando os quilombolas E fazendo isso Para sobreviver É coisa magnífica Eu estou impressionado Com a qualidade do produto Da cultura desse povo Essa gente maravilhosa Eu fiquei impressionado Eles recebem a gente Como se nós fôssemos da família Estou impressionado Muito obrigado Por ter me permitido Vir com vocês Esse mundo novo Está vendo meu povo? Olha que exemplo bacana Nós do Tocantins Às vezes Nós aqui do nosso estado Não temos tempo para isso Acho que não damos valor Aí vem uma pessoa de fora Que conhece o mundo todo E vê a riqueza cultural Se emociona Está vendo? Vem, saia de casa Vamos conhecer o nosso interior Porque a nossa raiz É o que nos representa Obrigado Alexandre Vamos comer uma rapadorinha? Vamos comer uma rapadorinha A moer na usina A moer na usina O amargo do céu Pernambuco 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 Dos olhos de Holanda Do negro luanda Cheirando a bambuê Se destina a vida civilina A moer na usina 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 No remuê De sol a sol Para mover Velho anguê A moer na usina A moer na usina A moer fazer forró Para você A moer na usina 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 A moer na usina